Olá, está começando o Bom Dia Assembleia desta sexta-feira, dia 18 de novembro, ano de 2022. Vamos aos destaques desta edição. O consulado americano em Recife lança projetos sobre direitos humanos de quilombolas no estado do Piauí. A visita da consul-geral e da comitiva do consulado americano em Recife tem como objetivo afinar ações futuras, além de lançar oficialmente o projeto Direitos Humanos de Quilombolas, construindo uma comunidade forte em Sussuarana, do Piauí. Equipe de transição do governo estadual visita, sede da Interleges, o programa do Senado, onde informatiza o processo do legislativo. E ainda aumenta os casos de Covid-19 e avanço de subvariante, traz alerta para possíveis nova onda da doença. Os especialistas alertam que essa nova onda da pandemia é devido à circulação de novas variantes, como a BQ1. E ainda os detalhes da última noite de eliminatórias do Festival Tere Music. A governadora Regina Souza recebeu ontem a visita da consul-geral dos Estados Unidos em Recife. Na ocasião, foi lançado o projeto que visa contribuir para a conscientização dos direitos humanos dos quilombolas de Sussuarana, no município de Piripiri. A visita da consul-geral e da comitiva do consulado americano em Recife tem como objetivo afinar ações futuras, além de lançar oficialmente o projeto Direitos Humanos de Quilombolas, construindo uma comunidade forte em Sussuarana, do Piauí. Essa é uma conquista do Salão Nair do Piauí, mas também uma vitória para todos os países, que em breve vamos ver uma comunidade quilombola mais empoderada e focada em preservar suas raízes históricas. O professor Raimundo citou uma frase que eu achava muito marcante e importante, que foi vamos ajudar os jovens da comunidade quilombola a ser protagonistas de seu próprio futuro. E eu acho que isso é o que tudo o jovem quer. Outras parcerias vão nascer aqui com a Jéssica e a gente já tem outro projeto na educação, é com o terceiro, e a gente vai também propor projetos produtivos. A gente está com o projeto, por exemplo, da comunidade indígena, comunidade intradicionais, de todas as comunidades interiores, a gente está começando com o Quilombola. É uma amostra do projeto que a gente der na minha cabeça, que eu comecei, da questão da moradia, que mora muito mal ainda as comunidades quilombolas. Eu pensei em um projeto da autogestão da construção, seja uma reforma, seja a construção na moradia, mas que a família possa autogerir o seu trabalho, com o seu trabalho, inclusive trabalhando na própria construção. Tem comunidades que a gente precisou mandar o carro, a carreira da construção civil, dar umas aulas para eles aprenderem também a trabalhar na construção civil, porque também a valorização das pessoas, elas se sentirem que são capazes de gerenciar o dinheiro que se coloca para elas. O projeto foi desenvolvido por um grupo de piauienses que participaram de programas de intercâmbios, entre eles está o professor Raimundo Souza, que fala dessa estratégia para a conscientização dos direitos humanos, com a implementação de palestras e oficinas. Sempre valorizando a história dos quilombolas, quem são os quilombolas, para assim também ajudar a empoderar eles a se sentir orgulhosos de ser quem eles são. Uma das palestras iniciais que a gente vai apresentar é a beleza de ser quem somos, que será proferida pelo professor doutor Damião de Cosme, que esteve nessa manhã com a gente. E assim nós desejamos ter um projeto que vá atender as verdadeiras necessidades desse grupo. Então, esperamos, com o final desse projeto, essa comunidade possa preservar mais parte da sua história. E é para isso que gostaria de ressaltar, inclusive, que vamos ter a participação de outras lideranças quilombolas. Vamos ter a Marta, do quilombo de Mimbó, Raimundo, quilombola de Rampa, do Maranhão, e Danilo Serejo, de Alcântara, que estarão vindo para contar e contribuir com a história dos quilombolas. Eles são lideranças que têm uma história de sucesso. Quem também prestigiou a solenidade no Palácio de Karnak foi a líder quilombola de Sussuarana Irismar do Nascimento, lembrando da necessidade de preservação da história desses povos. Para a gente, é uma satisfação muito grande receber esse projeto de valorização dos povos quilombolas, que são da zona rural e são muito discriminados. Então, esse momento é o único onde vamos ser valorizados com os seus reconhecimentos como um todo e buscar essa questão dos direitos humanos, que às vezes a gente sabe os direitos e não buscamos em relação às políticas públicas. E a partir desse momento, o valor de cada jovem nas escolas, no campo, no mercado de trabalho, que é muito desvalorizado, a gente vai ter mais custo forte. O deputado estadual Wilson Brandão fez uma avaliação do trabalho desenvolvido na Assembleia Legislativa em 2022 e ressalta uma de suas metas para a próxima legislatura, a implantação da escola pública em tempo integral. Todo mundo eleitoral, o poder legislativo, ele produz um pouco menos no segundo semestre. Mas mesmo assim, mesmo com a corrida eleitoral, nós conseguimos dar vazão aos projetos que tinham na Assembleia, dos deputados, projetos do poder executivo, do poder judiciário, fizemos por várias vezes um esforço coletivo e conjunto para que a gente pudesse estar em plenário, mesmo no período eleitoral. Então, acredito que a Assembleia, mais uma vez, cumpriu com o seu desiderato, cumpriu com a sua missão de bem-sevir à sociedade piauiense, especialmente na questão legislativa e de fiscalização. Então, vamos agora para 2023 com o novo governo. A bancada do Progressistas estará na oposição, mais uma vez. Iremos fazer uma oposição com responsabilidade, vendo o que é bom para o Piauí, estaremos de acordo com o que nós achamos que não é bom para a nossa sociedade. Vamos contestar, vamos criticar, buscar o entendimento e buscar, às vezes, até aperfeiçoamento dos projetos que chegam aqui à nossa casa. Nós vamos agora, em 2023, insistir com muita ênfase à necessidade da implantação da Escola de Tempo Integral. A Escola de Tempo Integral é uma necessidade hoje no Brasil, especialmente no Nordeste. Então, nós precisamos ter a criança ou o jovem na sala de aula pela manhã e à tarde na escola, fazendo as suas tarefas escolares e fazendo outras atividades lúdicas, atividades que são inerentes à educação de uma criança ou de um jovem. Por quê? Porque hoje, no passado, a mãe ficava em casa cuidando das crianças. Hoje, a mãe também trabalha. A criança fica desassistida. Então, ela fica na escola, pelo menos nas aulas tradicionais, nas aulas conservadoras e, à tarde, fica fazendo sua complementação estudantil. Então, é essa bandeira que nós vamos insistir para que o governo do Estado possa incrementar e avançar na implementação e na implantação de Escola de Tempo Integral. O deputado eleito, Gil Carlos, visitou a sede do Poder Legislativo Estadual para conhecer de perto o funcionamento da casa e se prepara para assumir o mandato. Nós já conhecíamos a Assembleia, quando visitamos aqui várias vezes, representando os municípios do Piauí como um presidente da Associação Piaço de Municípios. Então, fazendo interlocução com deputados, com a presidência da casa, tratando de políticas voltadas para o fortalecimento dos municípios. Mas agora é diferente. Estamos visitando aqui como deputado eleito, nos ambientando, nos climatizando, nos adaptando a Assembleia Legislativa, que é uma grande referência na estrutura do nosso Estado, na formulação de políticas públicas, para melhorar as condições de vida dos piauí, que é a essência da política. Aqui, conhecendo os colaboradores, os servidores da casa, os deputados, as rotinas, a cultura local, as tradições, como também estudando o seu regimento. Para assim, quando tomarmos assento na Assembleia como deputado, eu possa, de fato, compreender o papel de um deputado e, mais do que isso, colaborar para o bom desempenho do nosso mandato e, assim, fazendo jus à confiança dos piauíenses. E ainda ontem, a equipe de transição do governador eleito, Rafael Fonteles, visitou a sede da Interleges Piauí na Assembleia Legislativa. A visita teve como objetivo conhecer o sistema do programa fornecido pelo Senado Federal e modernizar ainda mais os atos normativos do governo do Estado. O futuro secretário de administração do governo do Piauí fez uma visita à Interleges Piauí. Na oportunidade, ele conheceu como funciona a plataforma Piauíense. A gente veio visitar a equipe do Interleges aqui na Assembleia Legislativa do Piauí para conhecer e tentar imediatamente já ter proveitos para a nova gestão do governador Rafael Fonteles. Ter controle, ter transparência em todos os atos de governo, principalmente a atualização dos atos legislativos, dos atos normativos do Estado. A gente veio conhecer a equipe, conhecer a tecnologia e estamos muito satisfeitos e muito empolgados com o que vai ser possível fazer nessa parceria do Interleges com o Poder Executivo Estadual. O futuro secretário ficou animado com o que viu e falou das parcerias que serão possíveis. A transparência, que é um dos princípios cobrados por toda a sociedade, para que a administração pública prime por ele, ela é reforçada com o uso do Interleges. Porque em tempo real, todos os atos legislativos, as mudanças de lei, as novas propostas de legislação estadual são atualizadas nessa plataforma e isso melhora o acesso da população diretamente àquilo que as autoridades estão promovendo e trazendo de novidade para o governo. Para a equipe do Interleges Piauí, a parceria com o novo governo é importante e muitas ferramentas estarão à disposição do futuro governo. O Interleges é um programa do Senado Federal. O Interleges Piauí tem esse trabalho, essa função de levar tecnologia e desenvolvimento a todas as casas legislativas. E o Interleges Piauí sempre teve o suporte do atual presidente da casa, deputado Emílio Cris Filho, eleito vice-governador, que deu sempre esse suporte de inovação, de tecnologia. Então, isso vai ser um avanço para toda a tecnologia, não só do Estado, mas para os pequenos municípios, para cada Câmara Municipal, que quando vê o que vai ser colhido dessas informações, o que nós vamos ter de avanço no quesito institucional, será um grande ganho para toda a sociedade, que vai receber e vai colher todas as informações de uma maneira mais acessível. O diretor de tecnologia da Assembleia Legislativa lembra que o Piauí tem sido destaque, que as experiências piauienses estão ultrapassando fronteiras. Nada mais do que o reconhecimento de um trabalho, né? Um trabalho desenvolvido pela equipe técnica da Assembleia Legislativa, a modernização que a gente vem implantando aqui, seguindo a orientação do nosso presidente, do presidente Temístocles. O pessoal da equipe de transição nos procurou através do futuro secretário Samuel. Eles detectaram que quem tem hoje o maior acervo, o maior banco de leis digitalizados e disponibilizados somos nós, através do SAPL, do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, que é um produto Interleges, que a gente aqui no Piauí representa o Interleges. No Brasil, inclusive, já extrapolando até as fronteiras do Piauí, hoje a gente já dá o treinamento para outras assembleias, para outras câmaras municipais. Então, o pessoal da equipe aqui hoje, assim, está de parabéns, o reconhecimento do trabalho, a facilidade do acesso à legislação. Eles estão precisando disso para poder tomarem as decisões que devem tomar aí para o início do governo. Então, a gente está aqui abrindo as portas aqui, seguindo a orientação do deputado Temístocles, para a gente estar aqui contribuindo para facilitar o trabalho deles. E você vai conferir a seguir. Câmara dos Deputados aprova o projeto de lei que classifica pedofilia como crime hediondo. A idade vai chegando e não tem jeito. Se não cuidar da saúde, os problemas aparecem. Homem que tem atitude, se cuida. O Novembro Azul alerta para o cuidado com a saúde do homem e a prevenção do câncer de próstata. É importante manter os hábitos saudáveis e ir ao médico regularmente. Uma TV feita para a gente. A TV Assembleia. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que aumenta a penalidade para crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Se aprovado pelo Senado e sancionado pelo Presidente da República, a pedofilia passa a ser classificada como crime hediondo. Um cenário agravado pelo aumento de denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes no país. Por conta disso, a proposta apresentada na Câmara dos Deputados visa incluir a pedofilia no rol de crimes hediondos. O presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente observa a importância da lei como instrumento de punição aos criminosos. A gente vê que o Congresso está tendo um olhar diferente para a criança e para o adolescente em risco da questão da pedofilia. A gente sabe que esses crimes tinham uma duração de cadeia pouco baixa, de 15 a 20 anos. Ele se estende agora até 30 anos, uma penalidade máxima no nosso país. Então, ele é extremamente importante. O crime de pedofilia engloba vários sentidos, desde a conjunção carnal até ao fato de você expor a imagem, você também que recebe um conteúdo que tenha um ato sexual ou de conteúdo impróprio com relação à criança ou adolescente que você também espalha, você também está acumulado com aquele crime. Então, ele também prevê dentro desse crime de crime hediondo. Ele aumenta essa penalidade. Ela sai de 3 a 6, ela vai para 10 anos de cadeia. A importância da denúncia e os mecanismos de proteção também são instrumentos observados neste processo. Principalmente aqui em Teresina existe a rede de proteção, né? Nós temos os CRAS, CRAS, Conselhos Tutelares, que são a ponta. Mas a gente vê que a sociedade, ela precisa estar mais presente. Como? Na questão da denúncia. Os casos, se você for comparar do ano passado para esse ano, eles aumentaram muito. Nós estamos vivenciando uma pandemia. Então, muitas pessoas se isolaram, muitas crianças estiveram ao lado dos seus abusadores. Então, elas precisam expor essa situação. Os familiares, os vizinhos, os colegas precisam que sejam expostos para que a sociedade, para que o poder público possa tomar de conta e poder proteger as nossas crianças da nossa cidade. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, somente nos primeiros cinco meses de 2022, foram registradas quase 4.500 denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes no país. Este advogado criminalista observa alguns aspectos relacionados à legislação. A importância do reconhecimento do crime de pedofilia é que, primeiro, o nosso ordenamento jurídico, o Código Penal, não prevê o crime de pedofilia. Então, é um crime muito comum. Nós temos diariamente vários casos no Brasil inteiro, no Piauí, em Teresina, principalmente. E quando você tem esse reconhecimento de um crime, a tipificação de um crime comum, que já existe há muitos anos, a sociedade se sente mais protegida. Um fator importante é que nós temos um país de tamanho continental e, muitas vezes, há dificuldade do poder público prender essas pessoas acusadas de cometerem crimes. Então, muitas vezes, os processos andam por anos e, quando a pessoa vem a ser condenada, vem a ser presa, o processo está prescrito. Agora, reconhecendo isso, esse detalhe, o crime de pedofilia passa a ser imprescritível. Então, acredito que as vítimas se sentirão mais protegidas, a sociedade ficará agradecida, né? Passando pela Câmara dos Deputados, irá para o Senado e, em seguida, vai para o Presidente da República. Agora, vamos falar de educação, porque, neste domingo, estudantes de todo o Brasil farão a segunda etapa do Enem 2022. Aqui no estúdio, estamos recebendo o professor de Matemática, Rafael Ramon, que vai nos trazer algumas dicas e tranquilizar muita gente sobre esta prova de Matemática. Bom dia, professor. Bom dia. Professor, Matemática ainda dá aquele medo dos estudantes que vão prestar o Enem? Dá, dá muito medo, porque, se você observar, é uma prova muito extensa, 45 questões, os enunciados são muito extensos. E tem alguns temas dentro da Matemática que é bem complexo, né? Então, o aluno, ele vai observar que, dentro dessa parte de toda a Matemática, temas como análise combinatória, função logarítmica, são esses temas que mais causam temor no aluno. Entendi. E, nas provas, já dá para dizer, já tem o direcionamento, quais temas são carimbados já no Enem, para a gente se preparar? Nós temos uns eixos em que a gente sempre observa uma quantidade maior de questões nessas provas. Por exemplo, razão e proporção. É um tema bem recorrente. Proporção, porcentagem, geometria plana, que envolve cálculo de áreas, envolve semelhança, envolve teorema de Pitágoras, trigonometria, geometria espacial, é um tema que sempre está caindo no Enem. Eu fiz um estudo dos últimos 10 Enems que aconteceram, e a gente, só para ter ideia, nós temos um leque de 88 questões de razão e proporção dentro desse, dentro dessa perspectiva, dentro desse eixo temático. Bom, e os alunos? Como é que está o nível dos alunos para a matemática esse ano? Como é que o senhor sentiu? A gente vem de um ano pós-pandemia, então os alunos, eles meio que desaprenderam a estudar, estão em outro ritmo, estão se acostumando novamente com esse hábito de estudar, com o hábito de ir para a escola. Então, a gente vê uma certa dificuldade quanto a isso. Mas, é uma prova pragmática, não tem o que temer. Então, você vai observar que sempre nos enunciados, dependendo do estilo da questão, você já tem uma ideia do que precisa fazer na questão, precisa fazer na resolução da questão. Por exemplo, boa parte da prova de matemática é uma ideia de raciocínio lógico. Então, pela leitura do teu enunciado, tu já tem uma ideia de como é que vai responder essa questão. Então, é uma prova que o aluno não precisa temer. E pelo próprio sistema de avaliação, que é o ENEM, que é a teoria de resposta ao item, ele vai qualificar justamente aquele aluno que tem qualidade na sua resolução de questão do que aquele aluno que vai simplesmente chutar, acertar uma determinada quantidade de questões. E a gente vai observar esse comparativo. Pessoas que possuem uma mesma quantidade de questões correta têm pontuações diferentes, por conta da qualidade de resposta ao item. Professor, na hora que chegou a prova, o aluno está ali, dá aquela olhada. Quais são as recomendações na prova de matemática quando chegou aquela questão imensa que parece ser difícil? Bem, as dicas que eu dou é que você comece a resolver as questões mais simples. Por conta desse sistema de avaliação, o sistema TRI, você prioriza a qualidade. Então, quanto mais questões fáceis você fizer, você vai ter uma nota mais alta. A outra ideia que eu vou dar é que você tente dividir a tua prova em blocos. Então, no primeiro passo, você responde todas aquelas questões fáceis. Depois, você passa para as questões médias e depois para as difíceis, no último bloco da prova. Assim, você vai ter uma coerência melhor na resolução da tua prova, vai ter uma nota mais alta em referência a outros alunos que vão simplesmente sair respondendo a prova do primeiro item, da primeira questão até a última, onde você pode chegar às últimas questões e chutar elas e perder uma questão que seria simples e assim você pode perder qualidade na tua prova. Então, a melhor estratégia é que você saiba dividir a prova em três blocos. Bloco fácil, médio e difícil. O senhor, como é que o senhor analisa essas questões que o Enem vem colocando nos últimos anos? O senhor faz alguma crítica? Bem, com relação à prova de matemática, a gente não tem uma, vamos dizer assim, uma crítica a fazer quanto à prova da parte de humanas ou de linguagens, né? É uma prova pragmática, não tem muito segredo. Vai ter um texto enorme, às vezes, boa parte das vezes, vão ser abordadas algumas questões que a prova, ela requer que o aluno tenha mais qualidade em determinados temas, priorizando esses conteúdos, esses eixos temáticos, essas habilidades e competências que são mais básicas. Então, a prova requer do candidato que ele saiba o básico. Então, se ele sabe o básico, ele é um possível candidato para uma determinada área em universidades. É uma tranquilidade, né, professor? Muito tranquilo. Tá certo. Obrigado, professor Rafael. Por nada. Agradeço. Vamos torcer aí pelos alunos de matemática que façam boa prova. A seguir, hábitos de prevenção contra a Covid-19 devem ser mantidos pela população. A informação não para. Acesse www.al.pi.leg.br.tv e fique em dia com notícias importantes para você. Nova plataforma, muito mais intuitiva. Você pode navegar à vontade. E mais, link para assistir ao vivo a TV Assembleia. www.al.pi.leg.br.tv TV Assembleia, feita pra gente. É o que liga. O número de contaminações por Covid-19 tem aumentado em todo o país. Com uma nova subvariante circulando, em alguns estados, especialistas ficam em alerta e pedem que a população continue mantendo os cuidados preventivos contra a doença. Com as notícias de aumento dos casos de Covid-19, na rua, as pessoas começam a se preocupar. Isso porque os especialistas alertam que essa nova onda da pandemia é devido à circulação de novas variantes, como a BQ1. Lá pra onde eu moro, ainda os casos ainda são tão bem controlados, né, dessa nova variante que estão dizendo aí. Mas é lógico que preocupa, né, porque a pandemia já mexeu com a vida de muita gente, e aí voltar de novo esse pesadelo aí é complicado, mas é a vida, né. Tem que se proteger, né? Com certeza. Onde é que tu mora? Moro em São Moçado, do Piauí. Muito preocupante porque alguns se cuidam, né, outros não. Então, principalmente os jovens, né, que moram com os pais, com os avós, e eles não se preocupam muito com isso, né, e isso deixa a gente preocupada, porque quem quer morrer? Ninguém quer, né? Ninguém quer pegar Covid. Graças a Deus eu tomei minhas quatro doses, não tive nada, na minha família não teve ninguém com Covid, graças a Deus, mas tenho amigas e amigos que perderam seus pais, irmãos, amigos, né, isso é muito triste. Eu creio que agora, por causa da vacina, tá sendo mais leve, tá sendo muito mais leve. Eu creio que casos de morte, eu acho que não vai ocorrer muito, as pessoas que se vacinaram, né, porque tem muita gente que não quer vacinar de jeito nenhum. Eu vacinei a terceira dose e quero vacinar a quarta. Mesmo assim, a gente preocupa, né, esse aumento? Me preocupa sim, porque é uma coisa muito tremenda, né, a Covid. A gente pensa que estava acabando. Estava acabando, vai começar tudo de novo, tomara que não. Teresina apresenta aumento no número de casos confirmados de Covid. Segundo a Fundação Municipal de Saúde, na semana dos dias 6 a 12 deste mês, teve aumento de 288% nos casos confirmados. Os dados são do último boletim do Centro de Operações Emergenciais, o COI. Nos hospitais, como o HU, os infectologistas já recebem pacientes com quadros mais sérios. Essa nova cepa é preocupante, porque lá é uma cepa mais virulenta do que as anteriores que a gente tinha e ela causa sintomas mais graves, ela deixa o paciente mais reabilitado do que as últimas cepas que a gente tinha e a gente não tem comprovação de que a vacina seja 100% efetiva contra essa cepa. Não há evidências científicas que comprovem que essa nova cepa chamada de BQ1 tenha maior gravidade do que as outras anteriores, mas há comprovações de que essa nova cepa tenha mais sintomas que sejam mais duradouros, principalmente em pessoas com comorbidades e pessoas idosas. Os pacientes de Covid, eles voltaram a ser pacientes que têm risco de ficar mais debilitados durante o quadro de Covid, são pacientes que não estão mais com o quadro de Covid parecido com o quadro gripal, eles estão ficando mais debilitados, com o quadro de febris mais graves, com perda de olfato, com tosse mais acentuada, moleza maior, mal-estar. Talvez o fim da pandemia ainda seja pós-tergado, que não era o que nós queremos, só prova como a capacidade de mutação do vírus é impressionante e que a gente precisa continuar tendo cuidado, com o cuidado com a transmissão dele, cuidado com os nossos entes queridos e com nós mesmos. Lembrar sempre de higienizar as mãos, usar máscaras em lugares aglomerados, lugares fechados, ainda é uma recomendação usar máscara. Uma corrida contra o tempo pela vida assim tem sido os dias de uma mãe para salvar o filho diagnosticado com hepatoblastoma, um tumor no fígado. As chances de cura do garoto Theo Dias, de dois anos, está na imunoterapia, tratamento realizado nos Estados Unidos e orçado em quase 500 mil reais. Aos dois anos, o pequeno Theo esbanja vitalidade e energia, mas o garotinho que ao nascer passou 22 dias na UTI neonatal por falta de oxigenação no cérebro, sabe bem o significado de lutar pela vida. Ele nasceu 27 de maio de 2020, no dia 28 ele já foi transferido porque a UTI da maternidade não tinha suporte para o caso dele e sem expectativa nenhuma de vida. Ele passou 22 dias na UTI do Diceu e a gente voltou para casa. Não deram encaminhamento, não falaram que o Theo poderia ter tal coisa e aí ele foi crescendo e eu fazendo um acompanhamento dele normal, mensal com pediatra, mas sempre achando que tinha alguma coisa por conta que eu observava a diferença do meu outro filho do Elias com pouca idade de diferença e eu vi as diferenças totais. E aí ele teve diagnóstico fechado de autismo, aí medicação controlada e terapia e aí o neuropediatra dele viu que a gente conseguiu ver que não tinha melhora, aí o caso foi só piorando as agressões, o comportamento. Há alguns meses Suzane percebeu que Theo vinha apresentando dificuldade na alimentação, febre, edema e sangramento nas fezes. Voltou ao médico e o garotinho foi diagnosticado com hepatoblastoma, que é um tumor no fígado. De lá para cá ele realizou químio e radioterapia, mas os procedimentos não surtiram o efeito desejado e agora precisa embarcar para os Estados Unidos onde deve fazer um tratamento de imunoterapia orçado em 500 mil reais. Ele iniciou um quadro de febre com diarreia e muito sangramento, não passava por nada, ficou internado, tomava injeção, medicação na veia, medicação oral e isso e aquilo e não tinha melhora de jeito nenhum. Aí foi quando a barriguinha dele começou a crescer e ele inchar e ele não queria mais comer, só sopinha novamente e coisas menos consistentes. E aí foi quando ele encaminhou para a pediatra e a pediatra desconfiou que tinha algo porque ela já viu que estava naquele exame físico que chama exame clínico que estava bastante inchado o fígado e o baço e aí já foi passado o ultrassom, ressonância, tomografia e já foi descoberto os nódulos. Como a família necessita desse alto valor financeiro, uma campanha foi lançada nas redes sociais com a criação da página no Instagram Salve o Theo Dias onde são postadas as informações sobre a doença e o tratamento do garoto. Além disso, foi disponibilizado o PIX com o número 99913-6702 para aqueles que desejam fazer parte dessa corrente do bem. Qualquer pessoa que está vendo a gente que já deu uma olhada no Instagram que viu em outro portal qualquer coisa do tipo possa estar por favor nos ajudando é uma situação muito difícil e a gente precisa muito de vocês. Eu tento me manter forte o tempo todo por conta dos meus filhos mas só Deus sabe o que eu estou passando mas eu creio impossível que tudo vai dar certo. um pouquinho com Deus é muito. Você vai conferir a seguir Dia da Consciência Negra será comemorada hoje em Teresina e mais uma edição da Festa da Beleza Negra. Somos apaixonados pelo pior informamos para engrandecer o nosso estado para levar conteúdo relevante para a vida da sua família nossa linguagem é a sua todos os dias a programação da TV Assembleia tem informação sobre inúmeros temas e fatos do nosso dia a dia e tudo feito para você aproveite também o conteúdo propositivo da TV Assembleia acessando www.al.pi.leg.br e ainda as nossas redes sociais assista acesse curta compartilhe uma TV feita para a gente TV Assembleia é o que liga No domingo dia 20 de novembro será comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra a data marca a luta por igualdade e valorização da raça negra no país em Teresina a data será lembrada com a 36ª Festa da Beleza Negra para saber mais detalhes sobre esse evento e a importância dele nós estamos recebendo a gerente de promoção da igualdade racial e enfrentamento ao trabalho escravo da SUDH e também da SASC a coordenadora de formação do grupo afrocultural coisa de negro Assunção Aguiar bom dia Assunção bom dia querido bom dia a todos e todas que estão nos escutando nesse momento nos vendo nesse dia tão importante que é sexta-feira hoje é 18 isso então Assunção qual a importância são 36 36ª Festa da Beleza Negra então qual a importância desse evento o que ele marca para os negros e negras então o evento da Festa da Beleza Negra ele passa a ser uma tradição já faz parte do calendário estadual e é um dia que a nível nacional toda a comunidade negra se encontra para festejar esse grande momento que é da libertação do povo negro a gente tem como referência o 20 de novembro porque foi o dia que Zumbi lutou até a morte né e para nós esse tombamento de Zumbi essa morte de Zumbi é o que nos faz hoje trazer a luta para o nosso dia a dia para que nós possamos fazer o enfrentamento do racismo né então nós vivemos num país racista um país que nesse momento está muito aberto né essa questão do racismo hoje não dá mais para nós dizermos que é velado hoje é escancarado então por conta disso tem um significado bem maior né o dia da consciência negra esse ano é um dia que a gente tem preciso estar se revestindo de esperança porque é isso que nós estamos trabalhando né trabalhando no sentido de estar mostrando para a sociedade a força do nordeste a força da cultura né a força da necessidade de ter as nossas vidas né no nosso tempo porque nós temos perdido muita gente importante Associação o governo do estado e outras entidades tem trabalhado enfatizado essa questão do antirracismo como nos últimos tempos tem você ter intensificado esse trabalho Olha nós temos feito tudo o que nós podemos no sentido de levar mensagem antirracista para as comunidades né tanto urbana como rural nós temos trazido também a necessidade da gente estar dentro das escolas né fazendo esse debate com os professores com os alunos né é traz dizendo para as pessoas que não dá mais para a gente estar num país onde é há mais de 134 anos é foi é saiu dessa condição de país escravizado oficialmente porque a escravidão continua né mas pelo menos nos no dentro dos registros não há mais é isso como legalidade então não tem condição de nós cruzarmos os braços para tanta atrocidade que acontece na sociedade então é preciso fazer o enfrentamento e nós temos feito isso hoje nós temos uma parceria importante né que a nossa governadora Regina a Regina tem sido é um abaloarte nesse nesse processo né de se juntar aos que não tem voz e nem vez porque nós estamos nessa camada nós somos a população que está na situação de excluída em muitas situações então a gente precisa ter dar essa voz para quem não tem e nós enquanto movimento enquanto agente do governo também a gente tem chamado a responsabilidade tanto para o governo mas também para os movimentos sociais a gente sabe que essa luta ela não se dá só entre os negros nós precisamos estar invocando todos os setores da sociedade para abraçar essa briga abraçar essa luta porque James é uma doença nós vivemos num país que tem hoje essa pauta nem todo mundo quer debater porque ela é uma pauta que é chata e as pessoas digam logo já vem vocês com esse mimimi ai vocês negras que tem mania de inferioridade meu povo não é tem uma sociedade que não respeita esse lugar do povo negro então é necessário ter esses atores importantes dentro da sociedade como eu já citei a companheira Regina como eu já também tem a parceria com o deputado Franzé Silva que é um outro parceiro importante por que eu estou dizendo isso? porque nós sozinhos não dá conta então a gente está aí com a parceria com os movimentos negros na sua totalidade e também com a sociedade em geral onde tem um espaço a gente está aqui dizendo essa mensagem Associação recentemente a gente acompanhou através de vídeos principalmente na internet divulgação nos meios de comunicação de casos de pessoas que são ali vamos dizer que sofrem preconceito de uma forma assim vamos dizer escancarada escancarada como é que vocês estão reagindo a esses casos que estão sendo amplamente divulgados? então nós temos buscado sensibilizar as pessoas que estão sofrendo racismo a procurar delegacia nós temos hoje uma lei que é a 7.716 que ela tipifica ela caracteriza o crime de racismo mas não basta a gente achar que tem a lei e a gente não ir buscar os nossos direitos a partir desse processo que é o primeiro é o registro as pessoas elas estão hoje mais ousada porque acham que não vai dar em nada hoje nós temos as redes sociais que tem os fakes as pessoas vão te xinga te ofende e acham que vai ficar por isso mesmo então a gente sabe que tem uma demora mas é necessário que a gente busque o nosso direito de punir quem está nos ferindo e um dos espaços é fazer o registro ir na delegacia dizer para o delegado para o agente da segurança pública que precisa tomar providência porque nós vivemos num momento muito difícil no nosso país porque o racismo tem ganhado tanta força muitas vezes que até eleger pessoas já conseguiu então hoje alguns ousados dizem que é racista porque tem um corpo de pessoa nós vivemos numa sociedade no Brasil que tem hoje espaço para isso então as pessoas se deram ganhar essa força que nós estamos pronto de bondadas para fazer esse enfrentamento porque a gente não aceita a gente não aceita mais estamos em pleno século XXI hoje quem é que mais está sofrendo esse tipo de preconceito existe um público que vocês classificam como esse é o que mais sofre pronto é a juventude e as mulheres negras nós mulheres negras temos morrido nós mulheres negras temos estado engrossando a fileira das delegacias porque o mercado de trabalho para muitas mulheres não se abre nós temos ainda a maior parte da nossa ocupação está no serviço doméstico então isso termina sendo muitas vezes um subserviço e a gente precisa compreender isso que a gente precisa ocupar outros espaços a outra questão é a juventude nós temos uma juventude que os dados nos traz dados estarecedores o racismo é sofrido pela sociedade e muitas vezes pelo agente público hoje quem mais tem morrido é a juventude e quando essa juventude tem morrido muito mais muitas vezes é pela mão da polícia às vezes certo bom o dia 20 está chegando domingo o dia de luta e hoje tem evento então quem é que pode ir desse evento da festa da beleza toda a sociedade que tem esse compromisso com a igualdade todo o povo que tem a parceria no sentido de ter uma sociedade melhor está sendo chamada convidada para estar conosco eu quero convidar você para estar lá junto você pode botar sua roupa afro bota sua roupa branca vai lá no espaço memorial Esperança Garcia nós vamos ter Coisa de Neco um espetáculo que foi preparado para o dia de hoje nós temos a banda Alma Roots nós temos Preto Quedé nós temos James Brito nós temos os pais e as mães de santo que vai dar a bênção para esse momento todo que a gente está vivendo e o mais importante nós temos o povo das comunidades junto com a gente que a gente sem o povo a gente não faz atividade então eu só queria agradecer todos os nossos parceiros que estão nos ajudando agradecer meu irmão amigo Franzé Silva doutor Vinícius agradecer nosso querido doutor Francisco Costa negro que tem feito a diferença da nossa luta e dizer que é assim que a gente tem feito o trabalho e com parceria o movimento Coisa de Negro tem a honra de dizer que é junto com os movimentos negros que a gente continua fazendo a resistência a gente não faz sozinho então é hoje é hoje a partir das 18h30 19h lá no Esperança Garcia nós temos várias atrações confirmadas é uma festa linda tem hora para começar mas não tem hora para terminar então leva a sua melhor energia e vamos fazer a diferença lá no Esperança Garcia porque vai ser muito bom a gente não tem dúvida tá certo Assunção muito obrigado um bom dia boa festa para todos eu que agradeço eu agradeço sempre é uma honra estar aqui na TV Assembleia agradecer vocês pela essa abertura agradecer a nossa apresentadora Juliana que sempre nos abre para esse momento e assim a comunicação a gente faz com a abertura que se tem então muito obrigado e obrigado vou encontrar você tá certo Assunção obrigado no próximo bloco você vai conferir como a segunda e última noite da eliminatória do festival Tere Music A informação não para acesse www.al.pi.leg.br e fique em dia com notícias importantes para você nova plataforma muito mais intuitiva você pode navegar à vontade e mais link para assistir ao vivo a TV Assembleia www.al.pi.leg.br TV Assembleia feita para a gente é o que liga na última noite de eliminatórios do festival Tere Music mais quatro candidatos conquistaram as últimas vagas para a grande final do concurso que deve ser realizado em dezembro o Tere Music é um dos maiores festivais de música do estado e já faz parte do calendário cultural de Teresina e do Piauí em sua sétima edição o concurso segue revelando grandes talentos pela primeira vez participando do festival Tere Music o Danilo mostrou para que veio quando subiu no palco apesar do nervosismo na sua primeira apresentação o jovem de 18 anos que começou a cantar na igreja quando criança mandou bem ao cantar uma de suas canções preferidas sem saber meu amor não deixou chorar até cansar agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de estar aqui no Tere Music meu irmão já participou algumas vezes e esse vai ser meu primeiro ano e eu acho que vai ser bem divertido na segunda noite de eliminatórias do festival que já é a cara de Teresina outros nove candidatos soltaram a voz para tentar conquistar a confiança dos jurados na categoria solo é um festival a gente vai aprender mais com isso e ter mais oportunidades daqui pra frente a sétima edição do festival também reservou lugar para as bandas como a Living Guts o grupo Milena Catherine em banda é formada por amigos e está na estrada há pelo menos dois meses e escolheram o palco do Tere Music na busca de oportunidades e claro já visando a grande decisão nós músicos temos como objetivo de apresentar a nossa arte mostrar o talento de cada um de vocês aqui e a gente está aqui para isso mostrar o que a gente sabe mostrar o de melhor e sempre aperfeiçoando o ambiente entender a galera tudinho isso é o que é legal a gente já toca há algum tempo a gente se conheceu através de casamentos através de formaturas e foi assim que a gente se conheceu e quando a gente soube do Tere Music a gente resolveu participar e compartilhar essa experiência juntos para fechar a noite com muito estilo a Mayra Souza cantou um dos sucessos da banda Mastruz com Leite e conquistou o público Mastruz com Leite e um dia eu soube o que é o amor se supleu e se chorar acredito que a partir de agora vamos conseguir mais espaço que é o que a gente está precisando hoje de espaço para mostrar mais ainda o nosso talento o nosso potencial e o Tere Music com certeza vai ser uma porta para a gente que quer mostrar o nosso talento depois de cada apresentação o resultado saiu na categoria solo o Danilo Pereira a Ellen Maria Maria da Cruz e a dupla Raiza e Cris se classificaram já na categoria banda Mayra Souza e Milena Ketlin e banda também avançaram a data da grande final ainda será divulgada pela organização do evento a decisão do maior festival caça talentos do Piauí promete ser um dos maiores já vistos na verdade o festival já está consolidado isso aí a gente repete todo dia porque está consolidado e a felicidade da gente agora porque foi aprovado por lei estadual então quando você participa de um festival que é aprovado por lei municipal estadual e na verdade o único de Teresina porque também de 10 a 18 anos de idade só tem o festival Teremio acontece com os jurados pessoas formadas pessoas que entendem de música pessoas que participam de bandas então é sucesso total e vamos aos destaques do cenário cultural piauiense com André Linhares Olá, bom dia mais uma sexta-feira aqui no quadro de cultura e olha prepare papel e caneta porque tem muito evento até segunda-feira e vamos começar falando do Salão do Humor que acontece desde 2008 e vem provocando o público com temas e artes de vários estilos e criadas por artistas de várias nações este ano o 14º Salão do Humor propõe aos participantes que desenvolvam seus trabalhos com o tema tempo as inscrições se estendem até o dia 30 de novembro e aberta para todos os artistas que tenham obras autorais os interessados poderão se inscrever em uma ou mais categorias com máximo de 5 trabalhos no total no formato 30 por 40 centímetros ou 2.900 pixels de altura com a largura proporcional e com no mínimo 250 dpi de resolução as obras selecionadas participarão de uma exposição itinerante os participantes deverão entrar no site salãodehumor.com e efetuar a inscrição preenchendo o formulário de cadastro e o arquivo da obra deverá ter um tamanho máximo de 3 megabytes os vencedores serão divulgados na abertura do salão no dia 14 de dezembro e olha a gente começou ontem lá no litoral piauiense em Parnaíba a sexta mostra Tremembé Sesc de música com concerto didático e shows musicais com bandas locais a temática deste ano é líricas femininas homenageando a compositora piauiense Adalgisa Paiva a programação é composta por grupos e artistas mulheres que representam a causa feminina e seu lugar de fala o objetivo da mostra é promover um amplo debate sobre a produção musical e o lugar da mulher dentro de um complexo mercado amanhã tem show com a banda Atrevo e André de Oliveira no teatro Sesc Avenida às sete horas da noite no domingo tem shows com Samira Santos e Savina Alves também no Sesc Avenida toda a programação é gratuita e classificação livre olha gente o Sesc Caixeira Caixeiral promove o webinar Artes Patrimônios e Museus por uma articulação em rede com a professora historiadora e museóloga Aura Pinheiro a proposta do seminário online é provocar diálogos e reflexões com agentes públicos privados e sociais sobre a pesquisa documentação salvaguarda comunicação e educação para a construção coletiva e participativa de uma rede de profissionais pesquisadores produtores culturais e detentores de patrimônios ancestrais para a construção de um plano de salvaguarda do patrimônio cultural e material do Piauí o evento acontece na segunda às sete horas da noite pelo canal do YouTube do Sesc Piauí com acesso gratuito acontece hoje o espetáculo Sorria Sorria é diversão em cena bloquinho de carnaval de amigos é um convite sorridente para dançar junto seguir em frente insistindo naquilo que acreditamos ser movimento coletivo olha gente essa performance contará com a presença dos artistas Samuel Alves Ireno Júnior Amanda Oliveira e Ellen Mesquita com a produção do Dança que temos feito quem quiser conferir é só ir até o Sesc Cajuína aqui em Teresina às sete horas da noite e dá para levar toda a família os ingressos estão à venda na central de atendimento do Sesc e também tem curso de cinema a quinta mostra Sesc de cinema promove a oficina cinema documentário com celular ministrada pelo documentarista diretor de fotografia montador e colorista Eduardo Crispim o objetivo é fornecer instrumentos teóricos e práticos aos alunos aprimorando leitura que fazem do meio e sua capacidade de refletir sobre a realidade serão utilizadas técnicas de gravações fotografia montagem e finalização usando o celular para fazer a oficina o aluno só precisa ter um smartphone não é necessário a experiência anterior as inscrições vão até o dia 2 de dezembro e o curso começa no dia 6 e termina no dia 8 são somente 12 vagas a classificação é de 10 anos o pagamento da taxa também é na central de atendimento do Sesc Cajuína e a gente fica por aqui a todos um ótimo final de semana ótimos eventos e já anotou aí todos os eventos direitinho então bom final de semana e vamos às notícias direto do site da TV Assembleia Olá no site al.pi.leg.br barra tv você acompanha entenda síndrome que causou a morte de Isabel do vôlei somatização transtorno pode ser confundido com doença patológica revisão da vida toda do INSS deve ser retomada no Supremo Tribunal Federal Copa do Mundo batimentos cardíacos podem chegar a cerca de 140 assista toda a nossa programação ao vivo pela internet e nos siga nas redes sociais instagram arroba tv assembleia pi youtube tv alep piauí e legislativo pi e fanpage arroba tv alep ponto oficial até a próxima um bom dia e um excelente fim de semana e aí e aí e aí e aí Obrigado.